Olá queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Queridos, eu gostaria de trazer aqui uma análise bastante importante do filme Big One que vai ser lançado no ano de 2021, onde fala sobre a Covid-2023. Mais uma vez estão pregando e anunciando o caos, um grande vírus para o ano 2023. E eu vim fazer essa análise aqui deste trailer que já está circulando pelas redes sociais. Interligado com este trailer tem um comercial da França que bate certinho com este trailer. Queridos, vídeos, vocês vão ficar de boca aberta. Agora antes de eu mostrar esta análise, você que já conhece o meu canal, já deixa o seu like. E você que não conhece, assiste esse vídeo até o final e depois você dá o seu like ou dá o seu dislike. Se inscreva-se no meu canal, ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar daqui para diante. Tá ok? Vamos dar uma olhada nesta análise. Bem pessoal, nesta cena a gente vê aí dois casais querendo se encontrar para se beijar, se abraçar e não podem, tem que ficar em distanciamento social, apenas por videochamada. É o que a gente está vivendo hoje, né? Não pode se abraçar, não pode pegar na mão. A forma de se cumprimentar mudou. É o que estamos vivendo nos dias de hoje. Nesta cena, você vê mais uma vez um lockdown. Todo mundo tem que ficar em sua casa. E aí tem uma contagem de quantas pessoas foram eliminadas pelo vírus. Oito milhões, quatrocentos mil e dez pessoas. Oito milhões, quatrocentos mil e dez pessoas. Deu uma mutação. Olha o que o trailer desses filmes está dizendo. Que em dois mil e vinte e três haverá esta nova mutação. Deu para perceber nesta cena que se passou que este vírus vai atacar o cérebro das pessoas. E não sei se vocês repararam que esta música de fundo que está tocando, quando eu escutei, já me veio na cabeça o filme Eu Sou a Lenda com Will Smith. É verdade. Aquela cena que ele canta para o cachorrinho dele. Vocês estão lembrado? Será que este filme já está representando a segunda onda? Opa, 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 eu estou imunido! Observe, queridos, que vai ser bem rigoroso. Ninguém vai poder mais andar nas ruas Apenas pessoas que estão imunes a este vírus Observe que o exército vai estar na rua Controlando quem é quem E eles vão ser fiscalizados pela tecnologia artificial Pelos medidores Eles vão ser medidos a temperatura direto E hoje a gente já está vendo isso né Quando você vai ao shopping Já tem que medir a sua temperatura ou na testa ou na mão Quando você vai a algum local na escola mesmo Tem agora um novo aparelho ali de inteligência artificial Que grava a sua face Você fica em frente a uma câmera para ela verificar a sua face Isso já está acontecendo nos dias de hoje Também queridos agora no ano de 2020 O Bolsonaro assinou aí o cadastro geral O governo vai ter a posse de todos os nossos dados Neste ano Se não já tem né Exatamente para isso queridos Para controlar o Brasil E isso não está acontecendo apenas no Brasil Mas no mundo inteiro Observe que deixa um dado importantíssimo 110 milhões de pessoas eliminadas por este vírus O filme está falando de uma verdadeira redução populacional E os que estão vivos Estão concentrados em campos de quarentena Nesta pandemia que acabamos de viver E ainda estamos vivendo A gente sabe que houve hospitais especiais Para pessoas que pegaram a covid E elas foram levadas para campos de futebol Esses campos de futebol estão representando Esses campos de quarentena Sarah Sarah, o que está acontecendo? Nós estamos tudo bem Departamento de Sanituição Sarah, fala comigo Eu acho que meu neighbor tem um futebol Não vai ser tão mais fácil Se você apenas abrir a porta Mrs. Grant Você tem visitantes? Sarah, por favor Sarah, abri a porta Pessoal, esta cena a gente viu muito no início da pandemia na China Os chineses sendo levados contra a sua própria vontade Os médicos invadindo a casa dos chineses E levando o povo a pulso para os campos de quarentena Muitos deles não sobreviveram E este trailer está pregando Anunciando para o mundo inteiro Quem o assistir Que em 2023 tudo isso vai ser muito pior No mundo inteiro Ai, 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 ai Olha aí pessoal Quem vai denunciar você para elite global? O celular O celular está medindo A temperatura térmica Desta pessoa E olha o que vai acontecer Veja que o celular Denunciou você Para os guardas Para o exército E em questão de minutos Eles já vão estar Sua procura Ali caçando Para poder Levar para o campo De quarentena Nesta cena Você observa Que ela é Obrigada A ficar dentro De casa Se ela sair Ela vai ser Alvejada Ou seja Pessoal Qualquer cidadão Que pega esse vírus Em 2023 Vai ser tratado Como um bandido Como inimigo Da humanidade Quem sai Das suas casas Vai ser Alvejada E quem está falando Isso É o celular Agora Preste Bastante Atenção França Lança Um comercial Muito Apocalíptico Desinfektion Desinfektions Desinfektions Schleusen In öffentlichen Einrichtungen Alleine sterben Lassen Ist Nächstenliebe Bahre Freiheit Findet in der Isolation Start Selberdenken Gefährdet Das Allgemeinwohl Impfung Ist Nächstenliebe Nähe Vermeiden Für immer Opfert Alles Der Hygiene Trennt Euch Von Den Gefährdern Schützt Die Ungeborenen Verzichtet Auf Ihre Zeugung Verratet Eure Nachbarschaft Riegel Riegelbrecher An die Wand Gefährder In die Einzelhaft Maskenpflicht Ein Leben lang Impfgegner Entrechten Entrechten Fügt euch Der Normalität Maskenleugner Ächten Das ist Solidarität Kontaminierung Vermeiden Absolute Keimfreiheit Absolute Keimfreiheit Körperkontakt schafft Leiden Sicher ist nur Einsamkeit Maskenpflicht für Neugeborene Unser Atem tötet Sicher bist du nur in der Isolation Sei immer gehorsam Impfung ist Nächstenliebe Nähe vermeiden für immer Opfert alles der Hygiene Schütze deine Liebsten Lass sie allein Trennt euch von den Gefährdern Schützt die Ungeborenen Verzichtet auf ihre Zeugung Dez achieving auf ihre Zeugung Dez im Dez 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 Dezub Bem queridos, o que é que vocês acharam desta análise? Deixa sua opinião nos comentários para a gente poder interagir a respeito deste assunto. Eu queria trazer aqui uma questão muito importante, isto está sendo pregado pela elite, está sendo pregado por pessoas que não são cristã. Enquanto isso, a igreja está pregando prosperidade, carro novo, casa nova, dinheiro, vida financeira independente. Com este vídeo eu quero alertar aos irmãos, acordem, acordem porque Jesus está voltando. As trevas estão pregando o apocalipse e os cristãos estão dormindo. Observe que o celular, nesta análise, estava denunciando todos que estiverem com o vírus, medindo a temperatura de todos. E quem fosse achado com esta doença, o celular denunciava para as autoridades. E as autoridades vinham a perseguir esta pessoa. Esta pessoa era levada para o campo de quarentena contra a sua própria vontade. Ela era obrigada. E se ela saísse na rua, iria ser alvejada. É isso que eles estão pregando para o ano de 2023. E vocês sabem que eu estou batendo na tecla direto aqui no meu canal, que o ano de 2023 vai ser um ano muito difícil para a humanidade. Queridos, o que é que vocês acharam deste comercial da França? Não bateu com este trailer, deste filme que vai ser lançado no ano de 2021? Deixe a sua opinião nos comentários para a gente poder interagir a esse respeito. Compartilhe este vídeo para todos os teus amigos. É de bastante importância. Este vídeo não pode morrer. As pessoas têm que saber. Ok, queridos? Bem, este foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se inscreva-se no meu canal. Ative as notificações para receber todas as publicações. Você que não conhece ainda o meu trabalho, se inscreva-se. É bastante importante a sua inscrição para apoiar o canal e também para não perder nenhum vídeo. Tá ok? Eu vou lá. Fiquem com Deus.